Também. Então, eu vou começar aqui no ponto longo, ponto curto. Eu não vou fazer pontos muito grandes. A ideia é ensinar o bordado mesmo, né? E dar ideias do que você pode fazer. Então, não sei se de repente eu posso fazer alguma aplicação em alguma coisa. Depende de como ele vai ficar. Um ponto longo, um ponto curto. A linha é grossa. Esse é algodão cru. Você pode, sim, fazer na sacaria ou um outro tecido que você tem aí de guardanapo, de prato. Esse é algodão cru. Então, eu vou fazer bem juntinho. Esse é da círculo? É da círculo número 4. Tem 11 centímetros de fora a fora. Ok? Então, aqui, ó. É sempre um longo, um curto. Essa primeira aqui eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção. Pra que fique mais certinho. Essa linha que eu estou usando é aquela linha mais grossinha. E aí, você usa a linha que você tenha aí na sua casa. O que você pode fazer? Se você tem um pano de prato, que é aquele de sacaria um pouquinho mais rala, né? Que ela é um pouquinho mais... A hora que lava, ela encorpa. Eu não lavo, não molho o tecido. Porque vai tirar aquela goma e vai ficar um pouquinho mais difícil pra trabalhar, né? Boa noite. Então, o que você pode fazer? Você não precisa fazer o preenchimento total de todos os morangos. Porque, pensa, todo esse cesto aqui, ó, ele vai ser todo preenchido, né? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer contornos. E aí, você joga esses pontinhos do morango com uma cor contrastante. Aí, no caso, eu estava olhando aqui o morango com o César. O morango tem as pintas... Brancas. Isso. Tem umas que tem as pintinhas pretas, quando ele ainda está meio verde, né? Então, você coloca uma cor que vai contrastar um pouquinho com o seu tecido. Normalmente, é branco o pano de prato, né? Então, você pode fazer contornos. Quais pontos você pode usar pra fazer um contorno? Olha, aqui, ó, o último. Tá vendo aqui, ó? O último. Eu vou fechar aqui. E já vou vir com a minha agulha, pegando entre os pontos, tá? Agora, a gente vai fazer uma... Como se fosse fazer a mescla de cores, mas a gente não tem mescla de cores aqui, ó. E eu vou pegar entre os pontos. Não faz mal que deu uma lascadinha. Então, aqui, a gente vai pegar entre os pontos, ó. Entre os pontos. Aí, você faz um grande, um pequeno, um grande e um pequeno. Pra fazer este ponto aqui, ó. Como eu estou fazendo ele sem eu me preocupar em fazer aquele certinho, como eu ensino... Nossa, que demais, gente! Você, eu estou fazendo com uma linha grossa. Então, ele dá um preenchimento, tá vendo? Então, eu estou pegando entre os pontos, tá? Muito obrigada, gente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Eu estou pegando entre. Não estou, assim, com aquela pretensão de fazer o matiz da qual eu sou especialista, que é nosso estendinho. Sala do Rio de Janeiro. Pontos retos aqui. Dá pra gente ideia de bordar pano de prato semaninha. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu estava falando que eu ia falar da ideias de que pontos você poderia usar se você não vai preencher ele totalmente. Você pode fazer palestrina, correntinha, bem fechadinho com esse ponto aqui, com essa linha aqui, fica muito bonito. Eu vou arrematar. Pelo visto, o ponto matiz é um ponto mais curto e um mais longo e um próximo do outro, Sim, o tradicional, isso. Aí, você pode usar palestrina, você pode usar o ostra, você pode usar o... Você pode fazer, inclusive, uma ideia que me veio agora aqui, eu teria que testar com o ponto sombra, certo? Aí, depois, você vai dar todo aquele detalhe em cima do seu bordado com o morango. Vai ser pintura de agulha ou matiz ou morango? Matiz. Pintura de agulha, a gente usa linha fina, né? Aqui, eu estou usando as linhas comuns que nós usamos mais para o crochê. A gente fala crochê, né? Mas a gente borda com eles também, com esses fios, né? São mais grossos. Tá vendo? Eu já estou puxando ele... Pra fazer ou não falo com o curso? Qual é o melhor tecido? Olha, uma sarja, né? Uma sarja um pouco mais encorpada. Eu não recomendo algodão cru. Então, teria que ser um linho, um linho misto. Tem uns algodão com linho misto. Eu aqui tenho onde esconder a linha, né? Então, eu parei mais ou menos aqui, olha. Então, eu vou pôr a linha aqui. Eu gosto sempre de voltar um pouquinho pra prender. Opa! Vamos lá. Vamos testar a paciência. Não enrolou? Estou me dizendo, né? Ah, dois pontos. É. É. Então, você pode fazer, por exemplo, ideias, né? Você pode fazer... Não faz mal que eu vou riscar aqui, ó. Você pode fazer caseado, ó. Você pode fazer um caseado aqui assim, ó. Bem juntinhos. E aí, você vem aqui no caseado. Mas ideia. Ideia. Você pode fazer o ponto ostra. Pode fazer o ponto palestrina. Correntinha. O que mais? O próprio repôlego. Que outro ponto? Eu até preciso olhar um pouquinho pros pontos pra pensar. E para bordar frutas. E para bordar frutas. Ainda mais esta que eu amo. O pessoal parece que tá aprovando o Oxford para bordar mesmo. Então, gente. Eu preciso comprar. Eu confesso que eu não tenho. Então, eu não posso falar porque eu não tenho essa experiência, né? A hora que eu comprar, aí eu vou falar pra vocês, né? A minha experiência com relação a isso. Peraí. Olha só a terapia. Que gostoso, gente. É muito bom ter vocês aqui, viu? Eu vou falar que a gente fica muito feliz. Muito, muito, muito feliz. Gê, você tá fazendo um novo trabalho? Tá bordando frutas? Tô, bordando frutas. Pediram bastante, né, César? É. Pediram bastante. E ainda tem outras frutas pra eu fazer. Vamos fazendo. Que linha é essa? Essa é a linha mais comum que a gente fala. É, todas as linhas são comuns, né? Que usa mais para o crochê. São as linhas que não desfiam. Eu não tenho muito brilho. Não é a linha de rolinho. É a linha que são mil. Quando o número da agulha é pra fazer esse bordado? Esse aqui eu estou usando a número cinco, porque a linha é mais grossa. Faltou um aqui, ó. E eu vou voltar aqui e fechar. Um oranho dá pra fazer com um ponto redinho, né? Daria. Daria. Mas bem fechadinho. Gê, com as linhas de crochê, pode bordar qualquer desenho ou não? Eu acho que sim. Eu tô aqui pensando. É, aquilo que eu disse, né? Se você for usar aqueles panos que vêm riscados e são um pouco mais molinhos, mas com a trama mais aberta do tecido, eu recomendo que você não faça tão assim, grande, tão preenchido, porque... Ou não preencha todo o seu trabalho, porque senão... Ai, desculpa, gente. Porque senão vai pesar muito e pode ondular. Fica um acúmulo muito grande de linha, tá bom? Tchau. Tchau. Obrigado.